Oi meus amores, tudo bem com vocês? Ai, que hoje vim aqui também muito, muito, muito... Ai Romeu, sai daí! Estou mesmo muito, muito animada para vos contar o que tenho para contar, que é... Lembrem-se de eu ter falado do encontrinho que eu gostaria que acontecesse para a gente se conhecer, trocar impressões e tudo mais. Pois é, a HN Portugal fez uma parceria comigo e então vamos realizar o encontrinho e vai ser na HN Portugal Vila Moura, HN Portugal em Lisboa e HN Portugal do Porto. Eu estou mesmo muito, muito entusiasmada porque eu queria realmente fazer isso porque há pessoas aqui no grupo e mesmo quem acompanha a minha página que realmente todos os dias ou quase sempre quando é possível trocamos alguma impressão, alguma dúvida e nada melhor do que conhecer vocês que estão aí do outro lado da telinha, sim, você aí mesmo que está me assistindo. Então eu estou muito contente por isso se realizar e espero que vocês compareçam. Vou deixar aqui as datas, vai ser dia 25 de fevereiro aqui na HN de Vila Moura, quando eu digo aqui porque eu sou do Algarve, depois dia 11 de Março em Lisboa, na HN de Lisboa e dia 25 de Março na HN do Porto. Sim, eu vou fazer uma loucura, mas vai dar tudo certo e conto com a vossa presença. Espero que vocês vão. Não, não precisa de pagar nada, é gratuito, iremos ter palestras, valorização profissional, queremos que seja um encontrinho motivacional para você, queremos que você saia de lá e diga assim não, eu consigo e é esse o nosso foco. Claro que vai ter um chazinho, uma bolachinha, porque quem me conhece sabe que não pode faltar um chá e uma bolacha. iremos ter sorteio também, ou seja, vamos tentar passar ali uma meia-tarde muito agradável. Espero poder contar com vocês e vamos mudar isto e isto vai ser um encontrinho bafónico. Vai ficar para a história e não vai ser o primeiro, vos garanto. Um beijo, espero que tenham gostado da ideia e tchau, nos vemos. Tchau!